Vou ser sincero com você Acho que pra mim já faz um tempo em que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já faz um tempinho em que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E nem se importa mais sabendo o que eu sinto